Eu sou Luiz Almura, medalhista olímpico de Los Angeles em 1984. Hoje estou aqui para anunciar, em nome da Confederação Brasileira de Judô, quais atletas que vão representar o Brasil nos Jogos Rio 2016 na categoria leve. No masculino, Alex Pombo e no feminino, Rafaela Silva. Gostaria de desejar uma boa sorte e que vocês possam representar bem o nosso país.